Uma jovem norte-americana viralizou nas redes sociais após revelar que costuma passar 10 dias sem tomar banho. O relato de Aidan Jane, de 23 anos, foi publicado no TikTok e chocou os internautas. Jane explica que reduziu a quantidade de banhos para preservar a água do planeta. A jovem disse ainda que não exala um cheiro ruim e que a única diferença perceptível está em seu cabelo. Isso porque se ela o lavasse mais, ele teria mais cachos. O estilo de vida da jovem dividiu opiniões e gerou curiosidade nos internautas. Ao ser questionada sobre o período menstrual, a mulher revelou que nada muda e que a menstruação não é suja. Ela ainda acrescentou que a região íntima é autolimpante e que as pessoas não precisam limpá-la, já que ela se limpa sozinha. E você, o que achou dos hábitos de higiene da jovem? E aí E aí E aí